Música No meio do fogo, em cima da alça Subindo e mexendo em todas as direções Talvez a igreja subiu assim o céu, é céu Mas tem que estar cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Música 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 Desses últimos NJ, né? Qual é a música? Qual é a música? Ligamos sua dança, todos dentro do copo. 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 Ligam sua dança, todos dentro do copo. Ligam sua dança, todos dentro do copo. Ligam sua dança, todos dentro do copo. Fã, foque, 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 foque Fã, treia três Parece que falta se chorando na panela E é sozinha uma boca que não sai Mas também chega mais de uma cancela A ilustão não mora sem cantar A ilustão, a ilustão, a ilustão A ilustão não mora sem cantar A ilustão não mora sem cantar É um tal de Toque, 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 toque Toque, toque, toque É um tal de Toque, 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 toque Toque, toque, toque Sem culpitas Estou em minha canela A ilustão não mora quase rosa Mas sempre chega mais de uma cancela Ai então, louvoramente a paz Ai então, ai então, ai então Louvoramente a paz É um tal de Toque, 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 toque Toque, 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 toque É um tal de Toque, 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 toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Toque, 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 toque Uma pichona estourando na cancela Mas sozinha o louvor quase não sai Mas quando chega mais de uma cancela Ai então, louvoramente a paz Rapaz, você não lembra o banho maior, né? É um tal de Toque, 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 toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque É um tal de Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Então Estou achando o que? Estou achando o que? Estou achando Assim, 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 assim Está um momento massa Está um momento massa A galera de Valença Ali Vão promover o oitavo eletrofisco No dia nove de dezembro Pronto Todo mundo lá pra dançar na boate Que é pra Deus É um tal de Toque, 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 toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque É um tal de Toque, toque, toque Correção Escreverá aqui em dezembro Mas a eletrofisco é em novembro Cadê a galera de Mutuípe? Está aqui? Ah, são vocês lá atrás animadíssimos Large Uh Cadê a galera? Cubaina Tancredo Neves Tancredo Neves Tancredo Neves E a gente Olha Valença Vazedo 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 Valença Nilo Vazedo 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 Nilo Vazedo 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 Sãoครão Dom Vazedo Quem tá lá pulando me ajuda É a Margosa? A Margosa tá vindo embora O pessoal do Sul, também São Pines São Pines, também Serra Grande Nazaré Quem mais? Quem mais? Compreta, já falei, também tá aqui Icatinho Iaçu Iaçu Aratuípe A galera da Aratuípe, ali O povo da casa Rafael Rafael Jombeiro Qual é a nossa galera que tá aqui? São Miguel Ah, São Miguel Que polo Cheque pao Cheque pao O seu Cheque pao Obrigado.